Ai meu Deus, vocês são muito falsas, desculpa, eu não consigo aguentar. Por quê? Por quê? Porque elas estavam falando mal de você até agora. E você tava junto, falando mal junto? Não, por isso que eu tô assim, que eu tava desconfortável. A gente não cabe falando mal de você. Não. Fala, galera linda do meu coração! Ai, que bonitinhas! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasulim. Deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com essas duas lindas. Olha isso. Elas têm 12 anos. Sim. Ou seja... Não, amor, você é grande parte de mim, você não tá entendendo. Eu tenho tipo o dobro da tua idade. Mais que o dobro da tua idade. E tipo daqui uns dois meses vocês estão maiores que eu. É, é. Que bacana. Que bacana, é isso mesmo. Mas pior que quando eu tinha 12 anos, eu já tinha a altura de vocês. Desses os 12, eu nunca mais cresci. Eu nunca mais evoluí. Mas enfim, não estamos aqui para falar de altura. Estamos aqui pra uma trollagem. Eu tenho uma dancinha no meu canal, que é... Trollagem, 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 trollagem. Aí vocês pensam, pra pessoa ter uma dancinha de trollagem é porque ela faz pouca trollagem, né? Eu trolo muita gente nesse canal. E eu adoro que assim, pessoas novas no canal, a galera daqui da casa não desconfia tanto. Portanto, hoje eu vou precisar da ajuda de vocês. Tá bom. Pra vocês me descascarem. Ou seja, falarem muito mal de mim pra Maria Anisson. A Maria é muito estrolada nesse canal. E hoje, como a gente se conheceu, né? A gente se conheceu hoje. Eu já quero que as meninas falem muito mal de mim pra Maria. Elas estão o tempo inteiro juntas. Então, agora a Maria está tomando banho e eu discretamente peguei elas e trouxe aqui pro quarto. Discretamente, pra que a Maria não desconfie que isso é uma trollagem. E vocês podem me descascar o quanto vocês quiserem. Fala que eu sou tudo o que vocês quiserem. Eu sou nojenta, que eu sou chata, que eu sou exibida, que eu sou tudo. Pode falar, ela tá liberada, tá? Tá liberadíssima. Só avisando. Mentira, tá? É, mentira. É muito legal, gente. Mentira. Então tá, e aí vocês vão falar, 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 falar mal. E aí, quando eu ver que assim, ela já tá desconfortável o suficiente, eu vou chegar. E aí, vocês mudam completamente e falam, ai, caramba! Entendeu? Porque aí a Maria vai falar, Falsiane. Amiga Falsiane. Falsiane. Eu não quero essas meninas. Meu Deus, eu não sou mais amiga. E aí, a gente vai encontrar que é uma trollagem. Entrar que é uma trollagem. Tá bom. Contar que é uma trollagem. Fechou? Fechou, fechou. Então combinadíssimo. A gente vai lá, já coloca a câmera, quando a Maria terminar o banho, a gente já tá com tudo esquematizado. Bora, 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 bora. Gente, seguinte, já estamos aqui. Eu coloquei em cima do sofá, tem almofadas aqui. E as meninas já estão ali preparadíssimas. Eu vou subir lá no meu quarto, então, tipo, eu não estarei aqui. E a Maria, quando ela aparecer, porque eu tenho certeza que ela vai vir aqui com as meninas, aí começaremos essa trollagem maravilhosa. Antes de tudo, não esquece de deixar seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve nesse canal maravilhoso. E no canal das meninas também, que elas têm um canal muito, 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 muito legal. Fechou? Estão preparadas? Sim, sim. Vocês vão me descascar. Tá bom. Vocês não vão ter dó. Não, não. Tá bom. Depois eu vou assistir, hein? Tá. Eu vou ver o que eu vou levar a sério? Eu que não. Beijo. Cuidado por ela não... Ah, ela não vai ver, não. Tá bem excreto. Tá bem excreto. Deixa eu dar só uma azeitadinha aqui. Beijo, boa sorte. Dois mil anos depois. Oiêêê. Oiêê. Oi, sim. Oi. A gente tá pensando em gravar docinho, olha. Quer ir gravar com a gente? Ah, se fizesse com a Carol, ela entra aqui pra você ver. Então, eu queria te falar que eu não gosto muito da Carol, não. Não. Sei lá, eu achei... Você tá meio chata. É, eu achei que ela seria outra coisa, sabe? Eu achei que ela seria mais brincalhosa. Ela chegou e ficou, tipo, sentada no canto, mexendo seu lado. Eu acho que ela tá... Deve que vocês conhecerem ela hoje, gente. Mas ela tava meio chata. Todos os dias eu acho que ela se acha um pouco. Você não acha, não? Você não acha. Não. Sei lá, se acha, ela fica muito... Ah, entendeu? Ela é super de boa, viu? Ela é uma das pessoas... Uma das influências... Tipo, a melhor influência que eu já conheci, entendeu? Ah, mas talvez é que vocês conhecerem ela hoje, né? Talvez hoje ela esteja passando por alguma coisa, né? Tipo, nos outros dias. Eu não sei, mas... Eu não sei. Quando vocês pegarem a afinidade... Eu acho que ela é, tipo, muito chata, muito falsa. É, quando vocês pegarem... Eu não acho isso, não? Não, ela tá normal. Eu acho ela meio falsa, sei lá. Tipo, você fica mó quieta no canto dela, não faz nada. Ela não conhece você muito bem, né? Quando vocês pegarem a afinidade com ela, vocês vão ver o que é ela. Tipo, ela nem deu muito o direito pra gente, sabe? A gente veio mó com uma expectativa grande. Ah, vamos conhecer a Karol e tal. Porque a gente assistiu os vídeos dela. E no vídeo ela é uma coisa, tipo. Agora ela ficou meio chata, entendeu? É, não gostei muito dela não, mas tudo bem, vai. Bora pegar uma docinha pra gente gravar. Vai, bora pegar essa. Você já sabe essa? Tá muito bom, sim. Com certeza. O que é? Você não acha a Karol falsa? Não, nem um pouco. Mas você convive com ela ou não convive? Convive, ela mora praticamente aqui. Uma parecia meio chata. Sim. Você não sabe, tipo, quando você olha pra ela... Porque ela tem de chata, ela tem de bonita, né? Ah, ela é bem bonita. É, ela é bonita. Mas, tipo, assim, você olha pra ela e não parece a mesma pessoa que tá no canal, sabe? Sim, no canal ela parece mais divertida, entendeu? Não é verdade. Mas ela é muito legal. Aí a gente chegou aqui pra ver ela. Sim, ela chegou aqui, ela só abraçou, sentou no sofá e ficou mexendo. Não foi muito legal. Eu queria que ela fizesse aqui, massagem? Não, muito legal pra você, entendeu? Não, espaço. Conversar, assim, falar assim, mais de boas, entendeu? Essas coisas. Achei ela muito divertida, entendeu? Mas amanhã ela vai estar aqui também nesses... Quem sabe amanhã ela esteja mais legal com o que vocês estão falando que elas estão te atraso? Tomara, né? Tomara. Eu não sei não. Tá, né? Qual é o vídeo que a gente ia gravar? Estão falando tanto da caralho que parece o vídeo dela de novo. Pra você mesmo. Então, por isso aí. Olha aqui, olha aqui. Eu acho que ela se acha na sua vez dela. Você não acha não? Sei lá, não sei como dizer. Ah, eu não sei, eu não consigo gostar dela. Sabe quando você bate o olho na pessoa e você, tipo, assim, vê que a pessoa não é legal, entendeu? Já vê que não combinou com você, entendeu? Sei lá, eu acho que ela é meio... Estão sendo bem falsa aqui, vocês estão, tipo, ai, caralho. Não, mas, tipo, assim, é difícil. Ah, mas se vocês também não gostam dela, assim, de verdade, vai da pessoa, né? Eu acho ela super legal, eu sou super bem com ela. Não, mas, tipo, assim, eu a te olho em você e pensei, nossa, a Maria é legal e tal, ela conversa e tal. Eu já te olho na cara, eu não achei isso. Eu acho que, às vezes, ela parece meio falsa. Tipo, assim, falsa mesmo. Você não vê no vídeo do canal dela, ela, tipo, assim, é mó animada e tal, outro lado. Eu gravo todos os vídeos com ela e ela, tudo que ela é no canal, ela é na vida real. Aí ela chega e, tipo, assim, não fala nada com a gente, entendeu? E aí só senta ali. Mas, como eu disse, vocês não têm afinidade ainda, né? Sei lá, achei ela meio calada, chata, sentida. Entendi. Ainda mais no real se ela gravam. É verdade. Você explica que senta. Amor, tô descendo! Vocês viram o João? Não. Não? Quer sentar aqui? Bora sentar aqui. Vocês vão fazer o quê? A gente tá pensando em ground tiktok. É, depois, bora gravar juntas. Vamos. Vai ser mó legal. Já sabe uma docinha que a gente vai levar? A gente podia fazer aquela, aquela nova, sabe? Eu fiz com a Maria. Nossa, eu achei seu cabelo mó lindo. Eu tô ligada. Não, esse é o cabelo vermelho. Você gostou? Eu gostei, eu gostei. Gente, todo mundo odiou. Eu liguei pra Maria. A Maria, pelo amor de Deus, volta a ser loira. Eu não gostei. Ninguém gostou. Ah, eu gostei. Eu achei muito bonita. Mano, a reação da Julie, Maria. Eu liguei pra ela. Caralho, ficou horrível. Tira isso, pelo amor de Deus. Aí, depois, ela. Pelo amor de Deus, me diz que eu vou fazer. A peruca que eu não me... Porque ela achou que fosse de verdade. Eu acho que você poderia, sei lá, deixar a vergonha de novo. Você jura? Sim. Que ficou diferente, mas ficou legal. Eu gostei, eu gostei. Sério? Sim. Nossa, eu achei muito diferente. É que é muito difícil pra gente acostumar, né? É. Uma hora pra outra. Olha, tem essa nossa legal que você fez. Bora dançar nas quatro. Olha aqui, ficou bem legal. Olha. É, isso aí que eu ia falar pra gente fazer. Que tá todo mundo fazendo. A Maria sabe também, né? A Maria sabe, Maria? Uhum. Eu achei legal. Você dançou mal bem. Dança mesmo. O que foi, Maria? O que é isso? A Maria tá quietona. Tá mesmo. Não tem assunto. Não tem assunto? Por quê? Tá cansada? Não. Foi de boa. Nossa, essas fotos eu acho mó lindas. Olha aqui, olha aqui. Obrigada. É diferente, né? É. O que foi, Maria Anisson? Tô triste? Não. Tá quieta? Ela tá quietinha. É. O que é isso, Maria? O que foi? A gente tava mais de boa aqui agora. Tô de boa. Entendi. Olha essa. Você não deu essa alguma coisa? Não. Só tô meio assim. Meio assim pra quê? Nada. Preteza? Tenho. O que é isso, Maria? É, do nada? Do nada, gente. Tava mais de boa conversando. Aí ela ficou assim. Ai, meu Deus. Vocês são muito falsas. Desculpa. Eu não consigo aguentar. Por quê? Por quê? Porque ela tava falando mal de você até agora. E você tava junto? Falando mal junto? Não. Por isso que eu tô assim. Que eu tava desconfortável. A gente não tava falando mal de você. A nossa foto que ela falou que tava bonita pra vocês, ela acabou de falar que você ia ficar se achando a foto. Não, a gente não tava falando mal de você. A gente ficou muito falsa. A gente soubeu você pra Carol. Ela é mal gente boa. Milena, você tá... Não, eu não vou ser fofoqueira, mas... Milena, você tava achando ela de falsa agora, falando que ela era super chata. Olha, eu não escutei nada. Eu não disse nada disso, Maria. Eu não disse nada disso. Carol, legal, chegou aqui pra gravar a Hels com a gente. Eu nunca mais acredito que vocês falam que são muito falsas. A gente não tá entendendo nada. Não tem. Eu cheguei aqui, ela falou mal de você. Agora você tá falando que não tá falando. Ela tá falando que você ficou super feia, de cabelo colorido. E pra você ela não disse isso, não. Eu achei que ela não... A gente acabou de falar que você ficou muito linda. E pra mim você falou que ela ficou feia. Não, Maria, a gente não disse nada disso. Caramba. Gente... Você que sou uma cobra. Maria, como que você me cai de novo, Maria? Maria, como, Maria? Maria, pelo amor de Deus. De novo? Que ódio, eu tô falando mal, gente. Maria, Elison, você já pensou por isso, Maria? Mas vocês têm, eu tenho Alzheimer. Eu sempre falo sobre trollagem. Ela gostou da mesma foto que ela falou pra mim que você tava se achando, pra você, falando que você tava super linda e eu não tô gostando que não aguento. E eu escutei um pedaço, porque antes de eu avisar que eu tava descendo, eu tava atrás da parede um tempo. E elas, tipo assim, elas tavam forçando num nível muito, 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 muito. Tipo assim, a Maria desviava o assunto e elas... Tá no rimbão, e a Carol beijada? E a Carol, que ficou feia. E esse TikTok aqui, que horrível. E a Maria, tipo assim, ó... Mas sabe o que eu gostei? Que é o segundo teste que a Maria passa de poder falar mal de mim, e ela me defende. O que eu preciso na vida, além de uma cunhadinha que não é essa? Aê! Aê! Aô, meu nenanchinho. A próxima vez que isso aconteceu, que alguém tinha falado de mim, você, eu vou falar junto. Não! Que isso, Lá? Não! Eu prometo, eu não vou mais fazer essa. Então tá. Tá bom? A Maria tava indignada, ela tava assim, ó... Tipo, essas meninas não tão fazendo isso. Eu vi, ela ficou com uma cara, tipo... Ela não conseguiu desassar, ela ficou... Quando a gente foi, vocês com a Maria, com a Maria e a Noelle, elas, tipo, ficaram quietas, mas elas estavam elogiando sua foto de novo. Mas fui eu que pedi pra elas, depois me melar. Porque eu sabia que tu ia ficar ainda mais indignada. Mas enfim, meus amores, obrigada. Vocês foram maravilhosas. Maria e a Anisson, mais uma vez. Cheque! Quem ficou até o final, comenta a hashtag falsa, que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, meus amores. É muito bom. Tchau.